Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e no vídeo de hoje estamos continuando aqui o nosso passeio por Half-Life 2 Jurássicos, sim Half-Life 2 aqui no canal, deixa eu matar aquela maldita ali, deixa eu matar essa outra maldita aqui, que eu odeio essas aranhas com veneno, não são nem um pouquinho apreciáveis essas aranhas com veneno, pronto, já mandei ela pra casa do chapéu, dá uma carregadinha básica, ah acabou, que legal, morreu maldita, morre maldita, deixa eu continuar aqui Jurássicos, ah legal, aqui não tem escada, que bacana, então vou continuar por aqui então, vamos ver o que dá, vamos ver o que acontece, agora sai na correria, sai na correria, dá uns tirinhos básicos ali naquelas malditas ali, vai subindo aqui rapidamente, saiba aqui rapidamente, pula aqui, e ficaram tudo pra trás, isso é muito bom, eu gosto bastante quando elas ficam pra trás, ó, galera que tem ali embaixo, não sendo aquela do veneno cara, beleza, entendeu, conseguiu me acertar cara, não, explodiu aqui do meu lado, já era, aqui já, aquela araninha ali, beleza, estamos chegando, opa, isso que eu escutei eu não queria ter escutado, beleza, caiu, vamos seguindo por aqui, vamos continuar seguindo por aqui, continuar seguindo por aqui, eu posso descer aqui, desci, beleza, cara, eu queria muito ir ali do outro lado, só que eu nunca consegui vir aqui do outro lado, é, porque eu caio, eu sempre caio, tá jurássicos, isso acontece nas melhores famílias, cadê, vindo pra cá, aqui nós temos um camaradinho que vai nos puxar pra cima, ou não, acho que é né, mas que bem que eu acho que não é aqui cara, vamos seguindo pra cá, nossa, que bugada master aqui no meu, no meu jogo aqui, beleza, já estamos aqui, nessa região longínqua, isso aqui é muito importante pra jurássicos, se vocês ativarem, tá, o carrinho vai, nós vamos correndo atrás do carrinho, deixa aqueles camaradinhos pra trás, só se abaixa jurássicos, fica abaixadinho, e na volta, ele faz o serviço, isso é muito bom, é muito importante, é muito legal, deixa o carrinho passar de novo, é aquele mesmo esquema, tá jurássicos, não pode ser acertado pelo carrinho, tá, então se o carrinho acertar a gente, já era, tá, então, deixa eu sair correndo aqui, ó, o cara vinha de arrasto ali, e estamos encontrando a luz, cara, até que enfim, que nós estamos encontrando a luz, sair dessa caverna maldita, eu não gosto muito de lugar escuro não, cara, prefiro mais o meio ambiente, lugar mais aberto, isso, pra mim é mais bacana, Que loading demorado, cara, nossa, opa, saímos aqui numa extração de trem, a luz tá acesa, agora apaguei, apaguei, beleza, opa, 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 ah tá, ali tem um camaradinha, deixa eu já fazer uma coisa aqui, jurássicos que eu tenho certeza que vai vir, então já deixa eu vir maquinadaço aqui, ó, falei pra vocês que eu tenho certeza que ali, vai, 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 vem, 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 É só uma também, é só uma, opa, tô escutando tiros, estou escutando tiros, ui, ui, tem um maldito aqui em cima, pega um presente pra ti, é, uma bomba, cara, beleza, morreu, Eu acho que esse não faz o próximo jogo, não tinha nada, cara, não deixou nada pra nós, sacanagem, achei que tava vindo bicho atrás de mim, cara, mas é não, é minhas pegadinhas básicas, Ó, já tá olhando pra nós, cara, opa, munição ali, básica, vem aqui rapidamente, eu não quero ter essa coisa aqui perto de mim, cara, Puts, que caco que eu fiz, que caco que eu fiz, cara, pô, sacanagem, cara, deixa eu vir correndo pra cá, me esconder aqui, o maldito não ia, não ia acertar, agora eu tenho que dar um jeito de passar sem aquele maldito me acertar, cara, acho que vou ter que vir aqui por baixo, Aquele maldito me acertar, né, sacanagem, né, não sei se aquilo ali é uma aranha, eu acho que é, ah, não, ok, bem na bundinha, ui, só acertou em mim, só, mais nada, esses camaradinhas só dá pra matar desse jeito, tá, hein, galera, Pau, oh, quebrou a coluna esse aqui, quebrou a coluna master esse aqui, vamos dar uma passadinha aqui por baixo, opa, munição, munição é sempre muito importante, eu gosto bastante de munição e vida, Vem pra cá Fugado, cara, que maldito! Nossa, 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 nossa Nossa, que cara fugado, velho Daquiando pra cá, daquiando pra cá Munição é muito importante Deixa eu ver se tem alguma coisa Opa, jurássicos Opa, opa, opa Essa literalmente é a melhor arma do jogo Tá jurássicos Essa arma aqui que nós pegamos Ela é forte pra caramba essa arma Gosto muito dela Vamos dar uma inauguradinha nela Ver como é que ela é Deixa eu seguir por aqui Opa, a munição é muito importante Calma esses malditos Tem mais gente, cara Tô escutando eles Até a animação da arma Trocando ali É muito massa, cara Já acabou Tem certeza Tem alguém atirando em mim Ou não é em mim Tem esse detalhe básico também Pode ser em mim Ou pode não ser em mim Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, seja maldito Eu quero munição Daqui munição Tá, eu vou fingir de conta que tu não me viu ainda Ah, tá Não empurra não, cara Cadê Vamos, vamos seguir Então vai Vai Não queres que eu te sigo Não queres que eu te sigo Então vai, camarada Vai que eu tô te seguindo Mas é isso aí, Jurássicos Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Valeu, Jurássicos Até mais Alex, isso é Leon E eu tenho Gordon Freeman comi E eu meu amor E eu tenho a minha пальmo Vai Ele 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 Obrigado.